A partir de agora, você vai ficar por dentro da notícia. Começa aqui, começa aqui. Os acontecimentos locais e regionais relatados e debatidos pela equipe de maior credibilidade da arena mundial. A cidade de Itapeva é um dos principais polos de pesquisa em tecnologia de grãos em todo o Brasil. E pela terceira vez, um grupo de chineses esteve em Itapeva para obter informações e fazer pesquisas referentes à produção de milho, soja e arroz. Juntamente com o secretário da Agricultura Municipal, Cassiano Tófoli, os chineses visitaram grandes plantações. Esse grupo de chineses que esteve aqui ontem, pela terceira vez estiveram no Brasil, ano passado duas vezes e agora em 2012 eles retornaram. Por que a escolha, pela cidade de Itapeva, para fazer essa pesquisa de produção de grãos? Olha, os chineses vieram agora pela terceira vez por intermédio de uma associação de intercâmbio econômico e social que existe em São Paulo, Brasil-China. É através dessa associação que é um ex-consul que está fazendo essa intermediação que traz aqui. Agora, por que Itapeva? Eles, da primeira vez que eles estiveram aqui, eu fiz essa pergunta e ontem eu nem fiz. Por que Itapeva? Eles falaram assim que eles acharam Itapeva na internet. Como? Através dos seus índices, das suas colocações, da sua posição de índices crescentes de desenvolvimento, índices decrescentes na área de êxodo rural e a tecnologia alcançada aqui, produtividade, qualidade dos produtos, a quantidade de safra que você pode tirar no ano. Aqui, em média, a gente produz duas culturas por ano, porque o nosso ciclo é mais curto, porque nós temos mais insolação. Então, isso daí que eles não têm, além da baixa produtividade que eles têm. Você veja que essas são três visitas, mas três locais diferentes. Um era do norte da China, que era muito frio, a outra do centro e essa aqui, mais do que veio, é mais do sul. Essa de ontem é a mais populosa. Esse local lá, esse estado que a gente chama lá, que a gente chama aqui, o estado deles, tem 115 milhões de habitantes. E o que eles afirmaram para nós é que eles não conseguem produzir o que eles consomem. Então, eles têm, sim, a intenção de vir aqui, de ver a produtividade, a tecnologia para levar para lá. E não só isso, também saber as formas de comercialização para fazer esse intercâmbio, essa exportação para eles, a importação deles, de grãos, porque eles necessitam de óleo, que é o da soja, e o milho, que também como forma de alimentação, que é importantíssimo. Outra coisa muito importante para eles é o arroz, mas que nós não temos a característica que o arroz que nós temos aqui é um arroz de agricultura familiar, de subsistência, apesar de ser uma boa produtividade, mas é um arroz de subsistência. Não há como vender. O que é que nós estamos falando mesmo? O que é que esse cara vai ser que a gente vai fazer? Olha aquele nosso soldonso ali. Assistindo. O povo não está com a Livaíza, veio em peso aqui hoje para assistir. Voltaram a uma fome e vieram a assistir o Itamil no ar, ao vivo. Tudo bom, gente? Fica à vontade aí, não volte de novo não, que dá custo isso. Gente, quando as pessoas começam a se interessar pela nossa cidade, é muito importante. E também é importante a TV Web e o Itamil, porque essas mensagens que o Tatiano está passando, que os chineses estão passando, são vistas a nível mundial. Porque nós somos vistos em 17 países. Então, é muito importante a gente estar mostrando o lado bom de Tatiana sempre. O Tatiano tem feito um trabalho relevante ali. A Patrícia fica impressionada com o discurso do Tatiano. E eu fico feliz que a Patrícia tem o nosso aval para fazer acompanhar esse tipo de trabalho. Mas o Marcos, que alguma onda, não é que pode falar uma linguagem desse jeito? Eu vou falar uma coisa para você, viu? Você está muito engraçadinho, não é, Marcos? Eu acho que a menina está fazendo mal para ele, viu? Apaixonado. Apaixonado? Ah, então está explicado. Está vendo o que ela está fazendo, tem o coraçãozinho, não é? Vou contar uma coisa, que horror, né? Vou contar. Deste dia 1º de janeiro, as empresas e entidades que realizarem pesquisa de intenção de voto, relativas às eleições municipais de 2012, devem fazer o registro da pesquisa no mínimo 5 dias antes de sua divulgação. no juiz do eleitoral competente para o registro dos candidatos. Para as eleições municipais de 2012, a Justiça Eleitoral aperfeiçoou o sistema informatizado de registro das pesquisas e sua divulgação. Um link de acesso ao sistema de registro de pesquisas eleitorais estará disponível a partir deste domingo nos sítios dos tribunais eleitorais e comparar com manual eletrônico, com orientações, as entidades sobre como proceder. Bom, pesquisa é tudo, a maioria, na minha opinião, uma grande sem-vergonhice. Tem essas coisas, viu? Mas a maioria é para direcionar o tonto do eleitor, que é você, sou eu, você que está aí comendo o seu somente em uma cadela, comendo um cafezinho com leite, sem massa, porque com massa é ruim, né, vai? Com massa é um óbvio. O seu cafezinho, então é para enganar a gente. Porque eu vou provando, estou falando. Em 2000, eu era radialista. Aí eu fiz uma pesquisa falsa. Estou falando em rede, isso é a primeira vez, ninguém sabia disso. E sofreu na rua. Eu e oitavo lugar nesse tipo. E na minha frente só o cachorro grande, né? Só a cachorrada que tinha a volta para cacete. Conclusão, todo mundo começou a correr atrás de mim, para não ter candidato. Mas eu só tenho uma pesquisa alta na rua. E o outro pessoal cai. Olha, vamos fazer a pesquisa com a paciência e pode ser com 30% a questão de voto. A paciência vira automaticamente candidato. Então, isso é uma manipulação. Vocês veem, tem erros históricos, né? Vocês lembram quando saiu Jânio Quadros? A maioria não lembra aqui, são crianças, são jovens, né? Jânio Quadros e Fernando Henrique Cazoso concorrendo ao governo de São Paulo. O Jânio Quadros foi lá e sentou na cadeira, na aberta, e me trouxe uma pesquisa. Jou posto. Aí, no dia seguinte, o Fernando Henrique ganhou, mandou de identificar a cadeira. Não foi ao contrário, não foi ao contrário. A pesquisa montava o Fernando Henrique ganhando, certo? E o Jânio Quadros mandou de enfrentar a cadeira. Então, pesquisa é muito bom, é muito bom para quem paga. E como nós não pagamos, nós estamos em primeiro em todas as imagens. O que você precisa que tenha indiretas? Eu sei que o cara que fala, eu sou maledro de dizer, eu sei que o órgão de empreendedor vai premiá-lo da religião. Só a pessoa que faz essa. Nós venhamos todos aqui, parceiro. Nós vamos ter que ficar em geral de cursa. Eu não sei que a minha mentira. Essa é fecha. Eu sou a sua foto. Você viu o Maicon? O Maicon, o Maicon, o Maicon, o seu pé. Eu sei que é o Silvio do Céu. No dia 13, o patrulhamento colocou o safão bonito na Vila Bom Jesus. A polícia militar prendeu um Israel aparecido, Martins Camargo, por tráfico de insuficientes. O cabeção, como é conhecido, estava descendo a estradaria da via, quando, ao avistar a viatura, ameaçou fugir. Ao dar a ordem de parada, o mesmo obereceu e foi abordado. A polícia encontrou 14 pedras de craque envoltas em plástico transparente do sacol em seu bolso e ele foi indiciado e preso. Eu não tenho noção do que eu sinto mal em falar nesse momento com o cabeção. Eu não tenho ideia. O cabeção, o cabeção, ele cresceu dentro do Italiço. Nós fomos aprendendo, os anos ele voltava à escola do Mundo de Oliveira. Nós fazíamos seis meses de escola de informática para ele aprender computação, para a gente poder colocar ele no Italiço. Tivemos um atentão especial à mãe dele, às irmãs dele, mas ele tinha um problema até de saúde que, felizmente, com a ajuda de amigas, nós conseguimos resolver. O cabeção era uma pessoa tão querida, tão querida da cidade, em função de ele andar com a gente, ele ia em festa com a gente. Nós colocamos ele de carne várias vezes, em eventos grandiosos aqui na terra. Ele era querido por todos. O prefeito Calvone, se tiver essa matéria, ele vai ficar profundamente decepcionado. O Calvone adorava o cabeção, assim como nós. Todo mundo gostava do cabeção. Ele frequentava a minha casa, frequentava a casa dos meus filhos, frequentava... Ele tinha passe livre dentro do Italiço. Aí, entrou nessa bosta que chama crássico, nessa coisa idiota que é um monte de imbecil que está ali assistindo agora, que está usando também. Olha o que aconteceu com o menino. O cabeção deve estar com 19 anos hoje. A mãe está desesperada, a irmã é desesperada, e ele lá na cadeia publica de fazer. E nós não fazemos o quê? O cabeção teve a chance dele. Ele teve a oportunidade. O que tem de comerciante, que adora o cabeção, vocês não fazem ideia. Mas ele é um grande estúpido, um grande imbecil, que jogou a vida dele no lixo por causa da droga. Então, eu gostaria que a senhora tivesse um balanço do trabalho que foi desenvolvido aqui pela primeira companhia em todo o ano passado, as principais ocorrências. A primeira companhia abrange quatro municípios, Itapeva, que é o maior deles, Buri, Ribeirão Branco e Itacoarivaí. Dentro do ano de 2011, nós tivemos, dentro dessa área, um atendimento de 73.800 ligações telefônicas a respeito de solicitações da população com relação a 190, a Polícia Militar. Sendo que dessas ligações, 9.400 geraram ocorrência. Ou seja, tinha a ver com algum tipo de atendimento que a polícia prestaria e prestou para essa população necessitada. Seja ela qual fosse, roubo, furto, desinteligência, que são as brigas, tráfico de entorpecentes, acidentes de trânsito. Então, todas as ocorrências também de auxílio ao público, todas as ocorrências que abrangem a necessidade da população com relação à Polícia Militar. Dessas ocorrências, nós conseguimos ali prender 165 pessoas em flagrante delito pela prática de algum crime, especificamente. Sendo que esses 165 seriam maiores de idade. E 119 menores de idade, que seriam os sindicatos que provocaram algum ato infracional, que os menores de idade tenham tratamento diferenciado. Então, a gente computa esses dados como sendo muito positivos pelo trabalho que é desenvolvido pelos nossos policiais nas ruas, que toda a população os enxerga através da nossa ostensividade, da viatura, da fada. E a Polícia Militar atua diuturnamente, é 24 horas, não tem descanso. Então, a população sabe, o cidadão sabe que pode a qualquer momento contar com a nossa presença. Fora isso, nós também tivemos muitas ações relacionadas à fiscalização de trânsito. Não especificamente a fiscalização do veículo, mas sim visando a parte criminal. Às vezes, quando de uma abordagem, a gente busca primeiro pessoas procuradas ou armas ou entorpecentes. Então, às vezes, as pessoas falam, mas por que está me parando? Não está escrito na testa de ninguém quem é o motinho e quem é o bandido. Então, essas fiscalizações são rotineiras para nós. E dessas fiscalizações, nós tivemos 9.776 fiscalizações de trânsito. E delas, aí num segundo momento, nós fazemos a fiscalização de trânsito, né? A gente vê se a documentação do condutor e do veículo estão ok. Eu ia falar da Capitão Luque. Para mim, a coisa mais fácil do mundo é que eu sou incondicional dessa Capitão aí, que eu tenho um profundo prazer em trabalhar com ela, trabalhar ao lado dela, poder servir a Polícia Militar através da Capitão Luque. Apesar que tem algumas respaldas que eu faço em relação ao trabalho da APM, mas, mesmo assim, a APM faz um trabalho excelente porque tem liderança. Está certo? Tem os incompetentes na APM? Tem. Tem aqui no Itanil, tem na Polícia Civil. Na Política, então, tem uma porrada, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês daqui a pouco. Eles vão se mijar nas caras e vocês vão dar risada. Porque tem uns imbecis em Basília que eu vou contar pra vocês. Que não é o caso da Capitão. A Capitão é uma pessoa extremamente dedicada ao serviço da Polícia Militar. Ela ama o que faz. Ela não faz por dinheiro. Ela ama a profissão dela. E é por isso que a Polícia Militar caminha a passo dos lados. Ela chegou uma notícia pra nós, porque então não descobri o nome do idiota. Pode chamar deputado de idiota, Marcelo? Já chamei também. É um cretino lá em Brasília. Mais um, né? Porque tem uma porrada de cretino lá. Ele vai fazer uma PEC para acrescentar na cesta básica do trabalhador um litro de pinga. A polícia deve estar feliz da vida, né? A polícia deve estar comemorando. Você já imaginou um litro de pinga de graça na casa de cada família. Isso realmente é uma conquista astronômica. Esses deputados, realmente, eles têm o que ir do tamanho de uma galinha. Se soltar ele numa sala com uma galinha, ele vai sair cacarejando. Vai ser burro na casa do satél. Como é que o cara pode ser tão idiota, tão inexpressivo e quem foi o imbecil que votou nesse cidadão? Nós vamos descobrir o nome dele e nós vamos fazer amanhã. Inclusive vai ter um vídeo no Youtube mostrando esse trabalho. Olha, tem que dilaterar esse cidadão. Ele é muito burro, mal intencionado. Sabe o que é isso aqui? É o cara querer a ânsia de ganhar votos do povo. Porque todo mundo fala que tem gente que se inventa uma garrafa de pinga. Ele levou a sério. Você fica inventando história. Olha o orelhudo que que fez aqui. E tem uns deputados mais cretinos ainda que assinam a PEC. E é essa porcaria que ganha milhões de reais por mês, enquanto o salário mínimo tem 600 paus. Bombeiro em greve, polícia civil em greve, polícia militar descontente, médico descontente. Eles ganham uma fórmula de dinheiro pra fazer essa porcaria. Nós vamos trazer o nome dele pra vocês. Vamos colocar a foto dele aqui. A Patrícia vai se localizar pra mim. Pra você nunca pensar em votar nesse estúpido. Cretino. Você é uma das coisas que envergonha a política. Às vezes a gente tem vergonha de se meter em política por causa de pessoas iguais a essa. É isso que atrás... Tem bons políticos. Tem o... Não, não, esse não é. Tem o... Não, esse também não é. Uma hora eu falo pra você quem é bom. Mas tem gente boa. Aumento no número de atendimento ao público, qualificação profissional e aquisição de equipamentos e viaturas foram alguns dos espaços da Guarda Municipal no ano de 2011. Então, nossa equipe de reportagem esteve com o Tenente Aranha, comandante da GM, o qual fez um balanço das principais atividades desenvolvidas pela Guarda em benefício da população. Tem qual balanço das principais ocorrentes atendidas pela Guarda Municipal no ano de 2011. Então, a Guarda Municipal, durante o ano de 2011, atendeu 2.569 ocorrências. Dentro dessas 2.569, tivemos 88 ocorrências contra a pessoa, 116 ocorrências contra o patrimônio, 79 ocorrências contra a paz pública, tivemos 23 ocorrências contra os costumes, tivemos 68 ocorrências contra entorpecentes, duas ocorrências com presos, tivemos 4 ocorrências contra o meio ambiente, tivemos também 21 ocorrência contra o trânsito, tivemos 53 ocorrências atendidas, tivemos 1.334 ocorrências de auxílio público, isso significa aí 50% do atendimento da Guarda Municipal, teve auxílio público, como estão os hospitais, a outros órgãos, tivemos também 44 ocorrências em apoio ao bombeiro, tivemos 278 ocorrências de apoio a outros órgãos, como o Conselho Tutelar, fiscalização de tributos, vigilância sanitária, também ao meio ambiente, então tivemos aí um total de 1.579 ocorrências. Quais as modalidades mais atendidas em Itapela? Então, 50% das ocorrências atendidas pela Guarda, do emprego, são ocorrências de, na verdade são auxílio público, são pessoas que estão em situação de perigo, de risco, enfim, de vulnerabilidade, diversas vulnerabilidades. Como foi o atendimento à população em 2011? A Guarda faz um balanço satisfatório dos atendimentos, né? Além desses números ocorrentes, a Guarda Municipal também participou de diversas operações, juntamente com outros órgãos. O Tenente, o senhor assumiu a Guarda no ano de 2011, agora nós estamos já no ano de 2012. Quais serão as modificações para este ano ficar se iniciando? Então, eu quero comentar sobre 2011, quais foram as nossas conquistas em 2012. Na esfera de material bélico, logística, a Guarda Municipal, nós adquirimos 2.300 cartuchos de calibre 38. Todas as munições usadas nas armas de fogo dos guardas municipais foram renovadas. Nós escolhemos, fizemos uma pesquisa, escolhemos um cartucho com uma tecnologia melhor. Nós estávamos trabalhando com uma tecnologia já ultrapassada, que não atende mais os objetivos. É um cartucho que foi feito em um estudo, que ele não tem o poderio, ou seja, a finalidade de matar, que decide cessar a ação agressiva. Então, nós comamos, eu acredito, 2.300 cartuchos. E também espagedores. Também é um equipamento onde todo o guarda municipal terá o seu porte, obrigatório, que já é uma tecnologia já não letal. Inclui também, em seu projeto, 80 horas de requalificação de sinais aos guardas municipais na execução de diversas metas de ações preventivas. Outra pessoa que, quando foi anunciada como comandante da guarda municipal, me encheu de alegria, porque é extremamente concretista. Eu tenho certeza que a guarda municipal, nós vamos ver, ele vai, a cada dia, crescer mais. Mas a palavra está aí, né? Estava usando a bala errada, né? Estava usando de olho de telão e tinha que ser de anisa. O homem já foi lá e já corrigiu. A aranha sabe tudo, é um grande profissional. Descobrimos o nome do animal? Ah, Chico Guizerra? Qual é o nome do infeliz? Você tem o quê? Chico Guizerra. É o nome do idiota que é da pinga, do trabalhador. Eu estava conversando com um amigo meu policial, Chico Guizerra. Você está? Lembra? Eu todo dia falava o nome desse animal de queta, com todo o respeito à vaca. Eu mexer nos pauzinhos, nos vacilores, lembradilhas, para que o usuário não seja nunca mais preso de drogas. Então, querendo a pinga, o usuário vai poder em praça pública fumar maconha, eu ouvi o zuzu hoje. E onde tem fumaça, tem fogo. Se aprovar-se essa lei, todo mundo vai traficar na porta de casa. Porque vai faltar gente. Hoje eu vi uma frase assim, com uma pessoa que realmente conhece tudo e mais um pouco sobre drogas. Você conhece muita gente que bebe cerveja? Eu disse, conheço. Aí essa pessoa falou, o usuário de crack está quase na mesma proporção. Falar mais alguma coisa? Tentativa de homicídio em Nicararé. A proprietária de um estabelecimento, após ter sido roubada diversas vezes, decidiu agir e esfaqueou o ladrão. Severina Lourenço Matins da Silva conta que estava trabalhando quando o indivíduo entrou em seu bar. Ela correu atrás dele com uma faca e distribuiu dois golpes, um deles atingindo um pulmão. O homem passou por cirurgia na Santa Casa Local e passa bem. Já ela foi indiciada e presa. Eu vou contar para o sério. É óbvio que ela está errada, né? Porque ela foi fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu vou falar, será que eu ia fazer diferente? Eu sou um cara falso, não gosto muito de encrenca, não é, Márcio? Mas eu não sei se eu faria outra coisa, por sinceridade, porque o nosso parente estava roubando ela de novo. Era dente, dente. E ele vai escorrer e ela vai presa. Ela é mulher, não dá para falar. Se é homem, esse cara foi legítima à defesa, né? Um dia desse aí o cara espaqueou uma mulher num cabeleireiro e o cara pôs lá lesão corporal dolosa. Aí, graças à interferência de um jornalista, que eu não gosto de ver o nome, que é a... Como é que fala? Eu não quero enaltecer. Acabou virando tentativa de homicídio. Colocaram lesão corporal dolosa e o cara espaqueou a mulher dele. E eu coloquei muito prostituto na vida, eu questionei, e foi mudado o B.O. Agora, nesse caso, eu não sei se eu culparia essa mulher. Toda a sociedade do mundo. O Iesito tomou no cacete e não acontece porra nenhuma. Tem a lei Maria da Penha aí, né? Aí, cara, a Patrícia tomou o cacete do marido dela. Lá vai lá, abre o B.O. Ela volta para onde? Ela vai... Tem que voltar para casa. Vai tomar outro cacete para tirar o B.O. Que hoje não pode tirar mais, né? Hoje a lei não permite. Então, gente, olha, eu não vou incentivar esse tipo de coisa, é óbvio, né? Tanto que eu já falei aqui, que eu fui contar antes que fizeram que o Saddam não sei, apesar de eles serem os piores animais que já passou pela fase da Terra. Mas, pô, a mulher sozinha no comerciozinho dela. Gosto vagabundo para roubar. Segundo o boletim de ocorrência. A mulher se defende e está em cana, gente. Senhores advogados de Sarané, vamos dar uma força para essa mulher aí. Será que a mulher era ruim? Vai levantar essa história direito, viu? Você vai falar assim, essa mulher, Marcos? Hã? Eu estou mandando isso aí, você vai, ó. Então, você vai procurar essa história para mim, viu, Marcos? Porque essa história não está bem clara. Não fala se alguma coisa aqui não está acabando. E o Marcos vai amanhã entrevistar o delegado, o pessoal da PM, né? Vai conversar com as consultas de testemunhas, para a gente ver o que aconteceu. Para ver se o Tiago acorda lá também, né? Dá uma acordadinha aí, o Tiago. Na tarde de ontem, um homem foi eletrocutado em um supermercado do Jardim Maringá. Ismael de Camargo Nóbrega, de 38 anos, estava prestando serviços ao estabelecimento. Quando levantaram uma pá de alumínio, levou uma descarga elétrica. O corpo de bombeiros, juntamente com a polícia militar, atendeu a vítima no local. O homem foi levado à Santa Casa de Itapéba e o seu estado é regular. É. Aquele ao vivo que vocês estão vendo ali é mentira. É mentira. Retirou, entendeu? Retirou ao vivo porque aquilo era uma mentira do Marcos. Só que foi gravado pela nossa equipe, nosso trabalho no corpo de bombeiros e da ELEC, no local dos fatos. Eu me lembro de um caso de um construtor. Uma das coisas mais absurdas das ocorrentes, porque eu já fiz vários, né? Fiz vários. Se um dia alguém resolver me entrevistar aqui no salário, eu vou contar um monte de coisas que eu sei, mas não vou dar esse gostinho para vocês. O cara estava em cima do telhado de uma padaria, ali no centro da cidade, ele estava mexendo para a parte elétrica. O que aconteceu? Ele encostou a pesca na calha, entrou em curto, ele morreu eletrocutado com dois filzinhos de 110 na louça. A cabeça dele fez o fio terra e ele morreu eletrocutado dessa forma. Um construtor muito conhecido de Itatéu, não vou falar o nome dele, não existe necessidade, mas uma pessoa extremamente experiente, sabia o que estava fazendo. Então, mexer com parte elétrica, gente, é muito perigoso. É muito perigoso. Tome todo o cuidado do mundo. Você que tem criança em casa, tape as tomadas. Evite andar em lugar de casar, aquele lugar de que dá choque na casa de vez em quando, na filha, em algum lugar que está com algum problema. Mande verificar. Se o dia que tem a sua molhada e você descalça, você vai para o saco. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco e a gente tem que respeitar certas coisas. E a eletricidade é uma coisa que mata. Felizmente, o rapaz aí está vivo ainda, está sendo bem cuidado. Essa é a nossa querida Santa Casa da Terra, mas todo cuidado é pouco. Essa edição do Jornal Ita News no ar está terminando aqui. Mas amanhã tem Jornal Ita News nas bancas, com conteúdo exclusivo, um jornalismo comprometido com a verdade. A gente também tem um novo encontro aqui no RTV Ita News, às 9 horas da manhã, com o plantão de notícias. Eu vou ficar esperando você. Você contou essa frase aí, né? Bonita, não é? Você, legal. Comprometido com a verdade. É a Patrícia. Patrícia já é fera mesmo. Gente, Chico Bezerra, nome de animais de círculo lá. Meu Chico Bezerra. Quer dar um litro de pinga na cesta válgica do trabalhador. E a mãe, nessas alturas, só de juiz que leva o ferro, né? A mãe de juiz, entra em campo, lá, varejo, já está tomando a mãe dele, já está tomando o ferro. E o cara desse, assim, não deve ter mãe, né? Deve ser filho de chocadeira, não é? Boa tarde a todos, agora nós voltamos com mais o Itália Luar, que foi feito só para você, e não o bote do Chico Bezerra. E a mãe de juiz, entra em campo, lá, varejo, já está tomando o ferro. E a mãe de juiz, entra em campo, lá, varejo, já está tomando o ferro.